Maria livra as almas do purgatório, mas a Santíssima Virgem não só favorece e consola os seus devotos, como também os tira e livra do purgatório com a sua intercessão. No dia da sua assunção, esvaziou-se o purgatório, como escreve Gerson. Idêntica é também a opinião de Novarino, que a baseia em graves autores. Segundo ele, Maria, no momento de ser elevada ao céu, pediu a seu amado filho a graça de conseguir levar logo todas as almas que então se achavam no purgatório. Desde então, diz Gerson, está Maria na posse do privilégio de livrar os seus devotos daquelas penas. E isso afirma também absolutamente São Bernardino de Sena. A seu ver, tem Maria faculdade de livrar com suas súplicas e com a aplicação de seus merecimentos as pobres almas, especialmente as de seus devotos. Do mesmo parecer, declara-se Novarino, dizendo que pelos merecimentos de Maria, não só se tornam mais leves, mas também mais breves as penas dessas almas, apressando-se com a intercessão da Santíssima Virgem o tempo de expiação. Conhecidíssima é a promessa que Maria fez ao Papa João XXII. Apareceu-lhe um dia, ele ordenou, fizesse saber a todos aqueles que trouxessem o escapulário do carmo, que seriam livres do purgatório no primeiro sábado depois da morte. Pelo Papa, por uma bula que publicou e que foi depois confirmada por Alexandre VII, Pio V, Gregório XIII e Paulo V. Este, no ano de 1613, na bula então publicada, assim diz, Pode o povo cristão piamente crer que a bem-aventurada Virgem ajudará com especial proteção, depois da morte e principalmente no dia de sábado, consagrado pela igreja à mesma Virgem, as almas dos irmãos da confraria de Nossa Senhora do Carmo, que morreram na graça de Deus. Como condição, requer-se que tenham usado sempre o escapulário, recitando o ofício da Virgem, ou não podendo recitá-lo, tenham observado os jejuns da igreja, abstendo-se de carne às quartas-feiras e aos sábados. Por que não poderemos nós esperar os mesmos favores e graças, se formos devotos dessa mãe? E se a servirmos de um modo especial, por que não poderemos também esperar a graça de irmos logo para o paraíso, isentos do purgatório? Graça semelhante prometeu a Mãe de Deus ao Beato Godofredo, mandou Frei Abondo dar-lhe o seguinte recado. Diz-lhe a Frei Godofredo que se adiante na virtude, que assim será de meu filho e meu, e quando a sua alma se apartar do corpo, não a deixarei ir ao purgatório, mas eu a receberei para oferecê-la a meu filho. Se quisermos, pois, ajudar as santas almas do purgatório, procuremos rogar por elas à Santíssima Virgem em todas as nossas orações, aplicando-lhes especialmente o Santo Rosário, que lhes dá um grande alívio. Legenda Adriana Zanotto